Ela se fodeu, fodeu, fodeu De um cara que zoa no escroto somente, somente Se fodeu três vezes Terceira vez que a Zabizinho é fode A Zabizinho, ela se fodeu, fodeu, fodeu A Zabizinho, ela se fodeu, fodeu Tomou na jabira, juku kizuko Não adianta chorar, ele já gozou De um corpo alterado, depressão mesmo Então poderia, por favor, a Zabizinho nos derrubir A Zabizinho, ela se fodeu, fodeu, fodeu A Zabizinho, ela se fodeu, fodeu A Zabizinho, ela caiu novamente Deprimente, de um cara que zoa no escroto somente, somente A Zabizinho, ela se fodeu A Zabizinho, ela se fodeu Mas a ZAP não mereceu A ZAP, ela se fodeu, fodeu, fodeu A ZAP, ela se fodeu, fodeu A ZAP, ela se fodeu novamente Dependente de usar o que? Ela se fodeu, fodeu somente A ZAP, ela se fodeu, 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 fodeu A ZAP, ela se fodeu, fodeu, fodeu A ZAP, ela se fodeu A ZAP, ela se fodeu, fodeu